Mineiro das camisas, preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Acho que tem uma coisa que é importante reforçar. Nós não estamos nem um pouco contente com o desempenho atual da equipe. As contratações que a gente fez, todos os movimentos de mercado, de entrada e saída, internamente a gente compreende e avalia que o time pode render muito mais. Do que está rendendo atualmente. Dentro das conversas, tanto com o Paulo Pesolano e também agora com o Pepa, a gente entende que esse time pode entregar muito mais do que está entregando. Antes de falar de contratação, de olhar para o mercado externo, a gente precisa olhar muito para dentro. A gente precisa identificar o que a gente está deixando de fazer, o que a gente pode fazer melhor e como a gente consegue potencializar cada um que chegou nesse clube. Não dá para a gente achar que a solução vai estar sempre fora de casa. Na nossa visão, a solução está aqui dentro. Qualquer reforço que possa vir, que possa chegar, esse cara vai vir para trabalhar numa ideia de jogo. Numa ideia que a instituição vem desenhando. Eu não quero deixar aqui a mensagem de que vão vir salvadores da pátria. Quem vai resolver o problema do Cruzeiro, quem vai conseguir potencializar esses jogadores que estão aqui e a equipe que a gente pretende formar, são as pessoas aqui de dentro. E eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de agora o clube vai começar a olhar para frente e vai conseguir tirar o máximo das pessoas que estão aqui. E a gente vai formar, a gente já tem um baita grupo. A partir de agora é formar uma baita equipe com eles. Pedro, Pedro Pancieri da Itatiaia. Dentro dessa linha que você falou, não se perdeu tempo...